Ideia boa, projeto bom pro povo, a gente continua e melhora. Tem que ser assim com os céus, corredores de ônibus que o Bruno prometeu e o prefeito não fez, eu vou fazer. E tem a questão dos remédios. Quem é paciente crônico, que toma remédio todo dia, como diabético, os hipertensos, tem que receber remédio em casa, pelo correio ou pelos motoboys, que ajudam muito nossa cidade. Pode me cobrar, comigo não vai faltar remédio. O remédio vai chegar em casa de quem precisar. É compromisso tudo atento. É da tela, 45 é o prefeitão. Me ajuda aí.